E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar uma pintura PU. Quando o carro chega pra você, como você descobrir se ali realmente é uma base poliéster com verniz ou se é uma pintura PU. Normalmente os carros mais antigos, a maioria deles, já tem uma pintura PU. Provavelmente, ainda mais a repintura, dificilmente alguém vai jogar base e verniz num carro desse. Mas como você descobrir isso, quando o carro chegar pra você, uma dica bem rápida nesse vídeo aqui, você vai pegar um algodão ou uma flanela, depois pegar o algodão, porque ele é descartável, um pedacinho do algodão, pega um composto seu, coloca um pouquinho desse composto no algodão. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma parte desse carro e vai fazer algo manual. Faz algo aqui bem manual, como se eu estivesse fazendo um polimento manual pra você analisar. Se você ver que o seu algodão ficou da cor do carro, significa que isso é uma tinta PU. Salvo as exceções, vai ter uma tinta duco. Mas como tu vê que é uma repintura bem normal assim, cara, a maioria das repinturas, das oficinas, usa o PU mesmo como tinta. Então qual é a diferença de polir um PU e polir um verniz? O PU já é uma tinta catalisada. Vamos imaginar que se ele já fosse base e verniz juntos, só pra ficar uma forma simples de você entender. Então quando você tá nivelando o PU, você tá removendo realmente tinta. Então se você aprofundar o PU, muitas das vezes em quina, como essa do Fusca, assim ó, já chega no primer. E o primer normalmente é cinza, ele é claro. Então já fica, a quina já abre na hora, fica uma coisa muito grotesca. Então o PU você tem que nivelar da melhor forma possível. Eu vou dar várias dicas sobre isso, tem até um link aqui embaixo na descrição de uma aula 100% online gratuita que você vai aprender muito sobre polimento e você ter essa cautela na hora de você nivelar. O verniz, você já consegue ter mais margem. Normalmente é uma, duas, três demônios de verniz. Você vê que se ele tá muito granulado, você tem mais como nivelar um pouquinho mais. Quando ele já tá muito fino, você já sabe que ele já teve mais desbastes ali de processo de nivelamento. Agora o PU, eu digo sempre assim, redobre a atenção. Em dica de composto, use compostos mais lubrificado. E eu, particularmente, prefiro usar a rotativa no PU do que usar a rota orbital. Eu prefiro bem nesse processo aí, tá? E como eu falei, te convidar a ter uma super aula online, gratuito, um workshop bem legal que ensinando tudo sobre polimento. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Caramba, sua vaga lá vai ser bem legal. Vai ser uma aula direta comigo. Algumas horas de conteúdo que em muitos custos pagos você não vai aprender. Fechou? Então, gostou dessa dica? Se tiver gostado, deixa o seu like aí. Isso aqui é legal pra quê? Pra quando chega um cara pra você fazer orçamento, já faz uma demonstração pra ele. Mostra rapidinho. Não, você é o seu caro é PU. Você tem que criar um projeto específico pra ele. Tem que fazer um nivelamento com mais segurança. Então, você já vai mostrando profissionalismo desde o seu orçamento. Fechou? Se você tem gostado dessa dica aí, tamo junto e até a próxima.